Sabe no chão? Sim! Pra mim a palavra seria um dia muito importante Porque eu trabalho com música também, né? Com as crianças eu aprendi bastante coisa Que tudo pode se transformar Aprendi também que a gente não precisa ser perfeito Que a gente veio, eu ajudei o professor, né? Que ele também me ajudou, a gente vê assim Que também funciona com as crianças, né? E eu pra mim acho que foi um dia de aprendizado Enriqueceu assim, pra mim, minha ideia Pra mim fazendo a minha aula Eu achei também que foi um dia muito gostoso Foi bem poderoso E assim, que nem que eu sei Eu vou terminar o dia com pena que não tenha amanhã de novo Né? Então assim, quero que eu ia falar Porque eu pensei assim, nossa, que pena que há pouco tempo Porque assim, foi muito bom Acho que valia a pena ter mais isso Quero justamente agradecer e... Aplausos Aplausos Obrigado.